Então estamos aqui em Zeibo, onde o Vinicius mora, o Monique mora, e olha o visor aqui na área do canal, criançada ali se jogando na água, os barquinhos ali passando, olha lá, show de bola, só no verão né, que tá quente assim, tá bom pra caramba, o pessoal tomando uma, todo mundo se divertindo, show de bola, uma outra área bem diferente que eu tô conhecendo aqui de Amsterdã, longe da Bahnhof, longe, aí ó, conseguiu botar meu boné, agora sim, aê! Agora vamos comer aqui uma panqueca típica holandesa, que o meu amigo Vini trouxe a gente, o nome do lugar é este aqui, upstairs, e a escadaria é bem íngreme. Agora vamos começar o dia aqui, na verdade já tá de tarde né, vamos atravessar com a balsa pro outro lado de Amsterdã, a que vocês estão vendo é a parte de trás da estação central, e a barquinha está aqui, de graça, e a gente vai conhecer um pouco mais da cidade, ainda mais né, terceira vez que eu tô aqui em Amsterdã, mas sempre tem coisa nova, sempre tem coisa bacana pra fazer aqui, e tá bem vazia assim, bem pouco turista por causa ainda da crise do coronavírus. Chegamos do outro lado, e agora a ideia é a gente subir neste hotel, vamos ver se tá funcionando ali. Chegamos do outro lado, olha o Visu, maneiríssimo. E eu tô muito contente de visitar Amsterdã de novo, tá sendo uma experiência incrível visitar a cidade com alguém que mora aqui né, casal de amigos aí, Vini e Monique moram aqui, conhecem tudo aqui, agora tão mostrando pra gente as coisas mais especiais da cidade. Está aberto e nós vamos para o deck de observação, 25 por casal, 25 euros. Tem direito também, ó, aquele ali, mas aí tem que pagar mais 5 euros. E a gente vai descer de lá em cima se a gente vai no balanço. Olha o valor na parada galera. Olha o Visu daqui de cima, que coisa espetacular. Legal. Visu irado. Olha a área verde. Que bacana ali, ó. Olha aí meu povo, como é que isso aqui tá vazio. Vai, Vini, manda bala. E o gol vai sair? Ó, o medo. Andar por cima da rua. Ó, eu não ando lá, nem ferrando. Ah, eu não ando. Vai lá, Monique. Vai, Vini, vai lá, pô. Ficou um vídeo bacana. Vai lá, passa aí por cima. Não, mas você tá filmando o pezinho? Não, eu tenho medo. Tenho medo de altura. Olha isso galera, olha aí, ó. Eu não tenho o coragem de fazer essas coisas não, já tô velho pra isso. Mas eles estão se divertindo, ó. Esse aqui é legal, ó. O cara nem segura com as mãos. Tá maluco. Vamos? Vamos? Vamos, Vini. Vamos, Monique. Vamos, vamos. Vamos. Vamos tomar cerveja. Que é melhor. Olha isso, meu povo. Aqui em cima também só tem isso pra dizer pra vocês, ó. Vazio. Vazio. Não tem ninguém aqui. Só tem nós quatro. Isso aqui é um dos maiores pontos turísticos aqui de Amsterdã. E não tem... Ninguém. Só a gente. Dá pra aproveitar bastante, né? Ó. Tem um casal ali, ó. Pra não dizer que eu tô mentindo. Tem um casal ali perdido. E o resto tá vazio. Hora da janta. Vini, cozinheiro. Mostra aí. O cara fez um risotão aí. Risoto de que? Explica. Funghi. Shiitake. Shimeji. E champignon. Ô, louco. Agora vamos provar. É isso aí, ó. Opa. Opa. Chegamos na praia de Zandvoort, meu povo. É, aqui pertinho, 40 minutos de Amsterdã. E eu vou mostrar pra vocês a praia da Holanda. Olha, o tempo não está bacana, não está bonito. Mas a gente vai dar uma caminhada. Vamos ver se a gente consegue voar com o drone. E, olha as casinhas ali do lado de lá. Hotel de frente pra praia. E é isso aí. Zandvoort and see. Zandvoort and see. Fala aí, holandês. Zandvoort and see. Muito bem. Proteção contra o vento. Uma infraestrutura bacana aqui na praia. O tempo não está bom, como vocês estão vendo. Ó, choveu no caminho. Mas eu estou surpreso. Eu acho que está melhor do que eu esperava. Não vim com muita boa expectativa, né, pra ir na Europa. Mas não é ruim, não. Tem até o momento. Tchau. 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 Então o kybelin é um peixe tradicional, não é isso, Monique? Não sei se eu não sei. Então vamos comer um peixinho aqui holandês. Nada melhor do que conhecer a Holanda com quem mora na Holanda e já conhece os costumes, já conhece o local. Pô, perdi a chance de filmar você falando holandês. Repete aí, vai, o que você falou? Fala de novo aí, pô. Nosso peixinho, sentar ali e dar uma curtida, meu povo. Olha que beleza. Uma coisa bem comum que eu vejo aqui, galera. Carros elétricos. É muito comum, tem muito Tesla aqui na Holanda. E agora a gente acabou de chegar numa cidadezinha chamada Harlem, que fica a 40 minutos também de Amsterdam. A gente saiu da praia, viemos curtir aqui essa cidadezinha. Vou mostrar pra vocês. Estacionamento, uma facada, uma hora e meia, quase oito euros de estacionamento, mas tranquilo, é a vida. E estamos felizes. Olha, o dia tá lindo, o tempo tá ótimo. Nós estamos felizes. E o visual aqui está fenomenal. Esse aqui é a riqueza, ó. Um barquinho ali na cara da sua casa, pertinho do moinho, vivendo like a boss. Chegamos aqui no centro de Harlem, pessoal. Então aqui é uma praça, onde tem essa catedral lindíssima, no estilo gótico. E, segundo o Google Maps, tem um piano de Mozart, um órgão de Mozart lá dentro. Tá meio contra o sol, mas muito bonito o lugar. Eu esperava que uma cidade assim pequenininha fosse ser tão bonitinha, tão aconchegante e ter uma arquitetura tão bacana. Estamos tirando um tempinho agora aqui no café, relaxando, tomando um expresso. Monique, Vini, Ana, comendo um biscoitinho, tomando um chazinho. Eu pedi um frappé de caramelo e um crepe. Crepe de morango com creme. Esqueci o nome.